Escreva, escreva o que você deu Pensa por diferente que a roupa da gente Jamais esqueceu É assim, guarda o moreno Chegoso e gostoso que você tem Pega o corpo, deu claro, então O pecado que faz com medo Nesse beijo, uma nova escandalizada Que você tem E isso agora, o que eu te Calma a gente, não vamos esquecer Amigo, você, meu irmão Com as coisas, com o pássaro Com a galera, com o meu Com esse reclamo, a vontade da nossa Esse cheiro de marco, tem cheiro de pratos Com a vida e mesmo assim Beleza, esse corpo, o moreno O moreno, o moreno E qualquer sim Eu vou sempre me ver Só se eu não adivinei de você Amigo, você, meu irmão Amigo, você, meu irmão Com as coisas, com o pássaro Com as coisas, com o pássaro Amigo, você, meu irmão Do que você deu E o sabor de Cristo Que a boca da gente Jamais esqueceu Você me responde Umas coisas com graça Ou vergonha Você me responde Próxima, próxima